Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo aqui da capital federal. Neste momento faz 28 graus e a umidade relativa do ar está em 37%. A possibilidade de pancadas de chuva para a noite de hoje. Mais de 90 milhões de trabalhadores já podem conferir o valor recebido pelo rendimento do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem explica para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Alessandra. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. A Caixa Econômica Federal antecipou esse crédito que estava previsto para o dia 31 de agosto. Com isso, mais de 90 milhões de pessoas já tiveram creditados os valores. O percentual de distribuição dos resultados do FGTS é de 50% do lucro líquido do exercício anterior, conforme estabelecido em lei. Como o lucro líquido do FGTS em 2017 foi mais de 12 bilhões de reais, foram distribuídos mais de 6 bilhões na conta dos trabalhadores. A lei estabelece que os valores creditados sejam proporcionais ao saldo das contas registradas no dia 31 de dezembro no ano anterior. Para mais informações, a Caixa disponibiliza um serviço exclusivo no site www.resultadosfgts.caixa.gov.br Outra opção de atendimento aos trabalhadores é o próprio site da Caixa no www.caixa.gov.br e o app FGTS. Além disso, os trabalhadores podem se inscrever para receber os valores por meio do SMS FGTS. Volto com você no estúdio, Alessandra. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações e um bom trabalho para você. Uma parceria entre a Receita Federal e faculdades de todo o país oferece serviços para esclarecer questões tributárias, como, por exemplo, o preenchimento do imposto de renda, emissões de certidões negativas e pedidos de isenção de impostos. Jorge conta que até se virava bem com o imposto de renda, mas esse ano as coisas ficaram complicadas e ele precisou de ajuda. Eu fiz 65 anos e tenho uma legislação específica para quem tem essa idade. E eu, como não conhecia, eu não tinha ideia de como que ela iria me servir. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com as instituições de ensino superior. A ideia é prestar um serviço gratuito para a população. O contribuinte vem, ele pode vir pelo imposto de renda para fazer a declaração, só tirar uma dúvida ou elaborar a declaração, transmitir. Nós também atendemos o pessoal do MEI, que é o microempreendedor individual, para dúvidas, emissão de guias, regularização de pendências. Um dos objetivos dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal é qualificar o futuro profissional. Aqui os estudantes vivenciam na prática o que eles aprendem na teoria em sala de aula. Além disso, eles participam de grupos de estudos, treinamentos e visitas guiadas à Receita Federal. A Sueli está no quarto semestre da Faculdade de Ciência Contábil e, desde o início do ano, atende no Núcleo. Para estudante, o NAF é uma grande oportunidade. Ajuda muito porque é um crescimento profissional para a gente. É uma oportunidade que a faculdade dá para a gente e a gente tem que aproveitar. São mais de 310 NAFs em todo o país que este ano realizaram quase 50 mil atendimentos só no período de imposto de renda. O interessado deve agendar a visita na página do projeto na internet, que este ano foi reformulada. As informações estão aglomeradas em um único espaço. Segundo, a gente consegue dar maior publicidade e, com isso, o contribuinte consegue ficar mais bem informado. Terceiro ponto que me parece muito fundamental. A gente consegue estabelecer realmente o horário de funcionamento, quais são os serviços prestados. Quem já utilizou o serviço, como Jorge, recomenda. Está perto, está fácil. Você conhece as pessoas, então fica muito mais tranquilo para nós. Esta é a última semana da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A última atualização do Ministério da Saúde mostra que, até agora, 66% das crianças foram vacinadas. A meta é chegar a 95% das 11 milhões e 200 mil crianças de até 5 anos. Tanto o sarampo quanto a polio haviam sido eliminados do nosso país. O sarampo há dois anos, desde 2016, e a polio desde 1990. Mas, no entanto, ainda existem outros países que a doença é endêmica. Só esse ano, na Europa, já tiveram mais de 40 mil casos de sarampo e mais de 16 casos de poliomielite em três países que são considerados endêmicos para a doença. Então, se nós pararmos de vacinar nossas crianças, rapidamente, chegando uma pessoa doente no nosso país, esse vírus dissemina para a nossa população. Infelizmente, as crianças são as que são mais afetadas porque elas não têm imunidade garantida ainda para toda a vida. Por isso, a necessidade de concentrarmos a nossa vacinação agora nas crianças de 1 a menor de 5 anos de idade. A pirataria traz, além de prejuízos à economia do país, riscos à segurança do consumidor. Nas compras pela internet, em que não é possível ver de perto o produto, é preciso ter ainda mais cuidado para não comprar mercadorias falsificadas. A escola de dança da Ana Caroline é equipada para atender os 300 alunos. E tudo por aqui foi comprado pela internet. As caixas de som, televisões, computadores, aparelhos de ar-condicionado e até a geladeira da Copa dos Funcionários. O custo-benefício é muito melhor do que você comprar na loja física. E fora a comodidade de você poder comprar na sua casa, no seu trabalho, ou alguma coisa que te interessa naquele momento, acho que é mais fácil do que você sair na rua para comprar. Mas mesmo com a facilidade do comércio online, a empresária conta que fica atenta para não comprar produtos piratas. Você nunca sabe se o produto é verdadeiro ou não, por isso que você precisa ir atrás de lojas de referência. Mas você tem que tomar cuidado, porque tem sites que não têm uma idoneidade. Pessoas fazem o que eles querem e você tem que tomar cuidado na hora de escolher realmente. Antes de comprar pela internet, é preciso ficar atento. Verifique se o site onde você está fazendo a compra é seguro e confira se outros consumidores fizeram alguma reclamação sobre a loja virtual na internet. Em sites que são intermediários entre vendedores e consumidores, é mais comum encontrar produtos piratas. Também é bom checar se as fotos do anúncio são realmente do objeto que está sendo vendido e como funcionam as políticas de devolução, caso o consumidor desista da compra. Quando nós exigimos que um determinado produto seja certificado, nós estamos dizendo que aquele produto passou por uma série de avaliações em relação à sua qualidade, em relação à segurança que aquele produto vai proporcionar ao consumidor na hora do uso. E se a compra não for feita pela internet, também é preciso ficar de olho. Se a mercadoria estiver muito barata, com preço médio abaixo do valor de mercado, é melhor desconfiar. Vale também conferir as condições da embalagem e do manual. E se possível, sempre testar o produto antes de levar para casa. Se eventualmente perceber depois que ele fez uma aquisição de um produto que foi falsificado, ele deve procurar o site, ele deve procurar reverter essa compra, para devolver essa compra e se entender que realmente foi enganado, que aquele produto é falso, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para fazer esse registro, tanto os PROCONs quanto o Ministério Público nos estados, mas também deve procurar uma delegacia de polícia, porque a falsificação é crime. O produto pirata não tem garantia, pode ser mais barato, mas a qualidade realmente vai ser inferior do que o produto original. Não vale a pena, você não sabe a procedência do produto, você não tem a garantia, você não sabe a qualidade, então realmente é preferível que você escolha o produto original e um site de confiança. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR.